Nathanael, lá vem a bola, cruzou de novo. Wellington. Rafael. Procurou alguém ali, chupou! Pra fora! Desarmou o adversário e saiu com ela. Por que esse passe cumprido que ele fez, hein? Olhou e cortou essa bola. Nathanael, chutão pra frente. Nathanael, meteu pelo alto. A metida de bola pra frente. Jogou pra longe e tirou o perigo dali. E a defesa levou a melhor na jogada. Metida de bola por cima. Agora ele vai tentar meter essa bola ali no espaço. E errou. Jogou a bola lá pra frente. Ele tava esperto no lance, hein? Nathanael. Meteu a bola pra frente. Regulou pro golo.